Que tal fugir um pouco do trivial na hora de sair de casa para jantar? Deixar de lado o tradicional churrasco, por exemplo, sem gastar muito. Essa história de só feijoada e churrasco? Nossa, isso aqui é de Deus, esse negócio aqui é diferente, é uma coisa nova, uma coisa diferente, então vale a pena, é muito bom. Restaurantes sofisticados com menus saborosos são o que não faltam em Goiânia. E quando a gente vê tantos detalhes na montagem dos pratos, tanta delicadeza e técnicas de encher os olhos, já imagina o preço que tudo isso custa? Mas ao contrário que muitos pensam, é possível experimentar novos sabores sem gastar muito. Foi o que Lázaro e Darília descobriram. Ela confessa que na primeira vez ficou bastante perdida. Não sabia o que escolher, o que pedir, mas a gente foi muito bem orientado pelo garçom e a gente escolheu um prato e a gente amou a sobremesa deliciosa. Tanto é que a gente voltou hoje para experimentar outras coisas diferentes. Mas o casal gostou tanto da novidade que uma semana depois voltou a este restaurante para provar novas receitas. Foi uma experiência única que eu nunca, gente, nunca havíamos vivido e foi assim algo bem marcante. Que além de ser uma coisa boa, não é caro. Cerca de 23 restaurantes participam do Festival Goiânia Restaurant Week, onde a ideia principal é desfrutar de menus especiais, com preços acessíveis para movimentar o mercado gastronômico da capital. Tem cardápio para todos os gostos. O chefe de cozinha desta casa italiana contemporânea elaborou uma entrada, prato principal e sobremesa por R$ 79,90 por pessoa. Eu bolei para este festival uma entrada bem italiana, que é uma bruschetta de brie, com parma, nozes e uva e aqui um arantino e peperoni. É excelente, que é um risotinho em formato de bolinho com uma compota de tomate. Isso aqui é só a entrada, a gente ainda tem mais o principal e mais a sobremesa. Ele garante que o menu mais acessível não é uma promoção. É um marketing de divulgação do restaurante. Então, o que a gente faz? A gente tem festival de outono, festival de primavera, onde a gente monta essa mesma linha de divulgação para que as pessoas venham conhecer. Porque até onde eu sei, onde você vai e come bem uma vez, você volta. E até que você pague um pouco mais caro, mas você sai satisfeito. Escolher o que saborear se tornou um desafio durante o festival. Neste outro restaurante, especializado em comida portuguesa, o menu composta de bacalhau sai por R$ 59,90 por pessoa. Só de falar em lombo de bacalhau, o pessoal já acha que é caro. Mas só que a gente conseguiu vir com preço acessível durante esse período do festival. Agora resta saber se uma refeição como essa, com um menu sofisticado, é capaz de deixar a gente satisfeito. Sim, é possível sim. É um menu com entrada, pratos e sobremesa. A pessoa sai bem satisfeita. Vamos lá provar para você ver? Quem está com muita fome? Sai satisfeito. Então vamos provar então. Primeiro vem a entrada, que é o queijo coalho. Queijo coalho com churney, de abacaxi e hortelã. Num ponto, clientes e donos de restaurantes concordam. Em Goiânia, é possível sair da rotina sem gastar muito. Eu acho que se você procurar analisar as opções que a gente tem hoje em dia, existe sim essa oportunidade. Você consegue comer bem, tem uma experiência gastronômica incrível e ainda sair satisfeito na hora de pagar a conta. Música 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 Música